Música Vamos levantar Foi até Live Music Com vocês Com vocês Gabriel Chaonda Vem com a gente Me diz o que será de mim sem você Diz como é que eu posso sobreviver Porque o mar de mim está colado em você E disse o que será de mim sem você E leva você Se joga papá Eu tentei De tudo pra sair de ver da sua vida Diz o que você pediu Mas não adiantou Oh meu bem Essa nossa história ainda está mal resolvida Eu sei que não é o fim E ainda seja o amor Você vê Olha Hoje eu acordo chorando olhando o seu retalho E apaguei as nossas fotos no meu celular Mas me diz Qualquer caminho que eu siga me leva você Me diz o que será de mim sem você Me diz o que será de mim sem você E diz como é que eu posso sobreviver Porque uma parte minha está colada em você Me diz o que será de mim sem você Como é que eu posso sobreviver Qualquer caminho que eu siga Vamos embora papá Já a onda chegou E apaguei as nossas fotos no meu celular Mas me diz Como é que eu posso sobreviver Você na minha mente Me diz Tá legal galera Baixinho assim Vamos cantar assim Vamos cantar assim Aprende a música Me diz o que será de mim sem você Porque uma parte minha está colada De onde dá um Do que será de mim sem você Porque todo caminho que eu siga Me diz o que será de mim sem você E diz como é que eu posso sobreviver Porque uma parte minha está colada em você Me diz o que será de mim sem você Qualquer caminho Joga pra cima papá Vou fazer mais um sucesso Gabriel Chahonda Vamos lá Vamos lá Vamos assim Vamos assim Vai doer, vai virar nossa cabeça Vamos lá Vem se me esqueça Maravilha o nosso amor Para não me importe Tá legal coita aí região E eu te amo E você é minha sorte Vem pros meus braços Vem Nosso amor Não se acaba assim Você é ponto seguro Não te deixe um segundo Vem pros meus braços Vem Vem O nosso amor Não se acaba assim Você é ponto seguro Não te deixe um segundo Nosso romance Não pode ter fim Tá legal joga Deixa comigo assim, mais jovem, vai! E lalá, lalá, iô! Vamos relembrar! Iaê, 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 iaê Aí, amor, chega, mas chega, mas se você bem teclou Não quero mais, não quero mais Linda, feminina, me alucina Traga o cheiro azul do mar E vou me ver Seu enquanto vem mais Igual é porque Não quero mais, não quero mais Olha, se eu olhar 99, só fica tudo de amor Tá legal, galera? Começou de verdade! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí Aê, 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 aê Joga, tira, tira, vai, vai, vai E pega e leve, eu vou atrás Pare e fiz, fica bom demais Lá, 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 lá Meu amor, eu quero é pensar Alegria, alegria, papá Dê um norte pra não vacilar Olha e pense Lá, 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 lá É o amor, joga, canta assim comigo, assim, vem Tiga, tira, 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 tira E é a menina que tem goza Prefeitura Municipal de Conceição do Pertal, papai Gabriel Chaunda chegou! Vamos lá, motor! E aí? É o amor! Joga, tira, vai, vai, vai! Alô, Nézão! O grupo Trio Elétrico do Brasil e São Paulo, Nézão! Cucina lá, Gabriel Chaunda, papai! Abudigador! E xalalá lá! A menina que tem goza E xalalá lá! Todo dia te amar E xalalá lá! E aí? A menina que tem goza E xalalá lá! E aí? Todo dia te amar Passar demais! Passar demais! Rapaz! Agora começou a energia! E sim! Vamos simbora! Vamos fazer agora essa primeira parte Só música boa Da Cher Music Alô, meu prefeito Marcelo Araújo Alô, pessoal da UPA Coité Aquele abraço Pessoal do IF Feira de Santana Vamos simbora! Vamos simbora! No Rio do Pai Vamos relembrar sim De flor da manhã, pente cera dourada de mar Delicados papéis de maçã, perigo no olhar E fonte de amor, lua cheia do aço do verão Baila durante puro calor Tá legal galera do Pidorama, joga a mão E lua brilhou, a louca magia O perfume massa da alegria E lua brilhou, o amor virou fantasia Pra que assim eu pudesse te amar Me pergulhava, som, organizando o som do momento Poesias com vento e magia pra você sonhar E sendo só o som da harmonia Da estrela que há da nova visão De flor da chuva, nasce a energia André Lopes, filmagem, meu irmão Joga pra cima galera E flor da manhã, pente cera dourada de mar Delicados papéis de maçã, perigo no olhar E fonte de amor, lua cheia do aço do verão Baila durante puro calor Só quem tá feliz, planta comigo assim E lua brilhou, a louca magia E lua brilhou, dando a dor pra magia Perfume massa da alegria Da alegria E lua brilhou, e o amor virou fantasia Pra que assim eu pudesse te amar E lua brilhou, e o amor virou fantasia E lua brilhou, e o amor virou fantasia E lua brilhou, e o amor virou fantasia De uma coira, e o amor virou fantasia E lua brilhou fantasia E lua brilhou fantasia Manda um abraço pra galera dos trios elétricos do Brasil O grupo mais estourado de São Paulo Curtindo a live Alô Jamila, FSA, Fred Santana Parabéns pra você, amiga Alô Dezo Se bom, mais uma sim Alô Aline Nova Olinda do Maranhão Que é a Praça Aline Secretária de Cultura de Nova Olinda Alô Arthur Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho O segredo desse amor Seja ele como for Amar você Não dói O pedaço de você Alucina meu Você é meu paraíso É só te amar Agora sim, papá Oh, meu bem, meu bem, meu bem me dá Oh, meu bem, meu bem me dá O teu sorriso Meu bem, meu bem me dá Meu bem, meu bem me dá E o silêncio deu prazer Você e o céu e o grande amor sem fim Dentro de um céu azul Vou te valer Departamento de Cultura de Coitais Alô, Arthur Vou te valer Tá legal cantar comigo assim, vem, vem, vem É novo sem o céu Dentro de um céu azul Mais um sucesso Gabriel Chão da Papá Essa é o sucesso Eu adoro essa música Joga pra cima, Bilão Vem O amor é um vício Que a vida tem Onde nasce se roupe O choro de alguém Sem eco no fundo Desse amor E o que eu sou pra você Oh, meu bem Oh, meu bem Só me dê a alegria Pra eu viver Meu amor Meu amor Não me deixe sozinho Pois a vida é uma só Nossa vida é uma só visita E xalalalalalalala E, oh Xalalalalala Pode cantar, vem Xalalalalala E, oh Xalalalalala Ô, se bora, gatão, ó lá Passa demais Rapaz, que energia boa Graças a Deus agora tá dando tudo certo Pequeno probleminha no começo, mas Graças ao Senhor, bom Deus, deu tudo certo Agradecer a Prefeitura Municipal de Conceição do Coité em Pessoa Prefeito Marcelo Araújo Que acreditou nesse projeto lindo dos músicos de Coité Departamento de Comunicação e Cultura também Não é isso? Também o vice Renato Souza Vamos lá Sandro Som, papai Eletromúsica, aquele abraço Vou mandar um abraço também pra Acácio Profesio Né? Profissional É, Acácio Deu um trato no cabelo do Gabriel Chaona Ficou bom, não foi, Sandro? Sandro Som Dono da banda de lata Só não pode você tocar Que é a banda de lata aqui, né, Sandro? Não É, hoje é o som Você hoje é o som Tocamos lá Há 20 anos atrás Há 25 anos atrás Ou 30 30 não, pelo amor de Deus Eu só tenho 25 Como é que eu vou falar nisso aí? Né? Abração a família Gordiano Curtindo a gente Família Brandão Todas as famílias do Brasil Estão curtindo a gente Vou falar também Vou mandar um abraço ao Corteiro Da Melos do Brasil Né? Que na outra live do Gabriel Chaona Também ajudou Doando 40 caixas de álcool em gel Pra gente distribuir Pros hospitais aqui da região Vamos lá? Vamos fazer uma música De Gabriel Chaona aqui Que rodou em 2016 Foi muito tocada lá em Picos Essa música, viu, tio? Na rádio Ative FM lá E também aqui com o Ité Vamos lá? Vamos assim! E assim, ó Quando um não quer os dois Não briga não O coração só faz doer desilusão Nós nascemos um pro outro Não resta dúvida Mas quando acabar o amor Não existe culpa Se vem me ver Não me liga Se vai chorar O tempo vai passar Não deu valor O que rolou Não despertou Aquele nosso amor Se vem me ver Não me liga Não deu valor O que rolou Não despertou Aquele nosso amor Você me esnobou Você vacilou Quando um não quer os dois Não briga não O coração só faz doer desilusão Nós nascemos um pro outro Não resta dúvida Mas quando acabar o amor Não existe culpa Se vem me ver Não me liga Se vai chorar O tempo vai passar Não deu valor O que rolou Não despertou Aquele nosso amor Se vem me ver Não me liga Se vai chorar Acasso profeta ou não O teco do Léo Aquele abraço, Léo Da senhora Santana Todo mundo curtir A live Você me esnobou Você vacilou Já onda chegou Assim, ó Quando um não quer os dois Não brinca não O coração só faz doer desilusão Nós nascemos um pro outro Não resta dúvida Mas quando acabar o amor Joga pra cima Joga Se vem me ver Não me liga Se vai chorar O tempo vai passar Não deu valor O que rolou Não despertou Tá legal, papá Joga pra cima Joga pra cima Você me esnobou Você vacilou Você me esnobou Que massa demais Rapaz O Márcio Cadê Márcio Bari, rapaz? Tá tomando água, né? Deixa eu ver aqui Que tá chegando pra mim aqui De repente tá chegando a galera aqui Oi Massa demais Manda um abraço Reforçar aqui A galera também Que tá curtindo a gente Né? Em São Bernardo dos Campos É Fofo Batera Aqui de Coité Fofo também Que foi um dos grandes músicos de Coité Viu, Márcio? Conhece o Fofo Batera? É, sim Conhece Tocou a tocar uma banda Maçã de Cristal? Não A banda de Zemaro Como é? Não é o nome? A banda Real Real Isso Fofo Batera e São Bernardo dos Campos Tá aqui falando com a gente Aqui Pô, que massa demais, né? Nery Amiga também Toda a família Gordiana Já falei O Adonias Point Tá curtindo lá Tem uma galera No Adonias Point A galera curtindo O som ligado Ligou o pé lá O som ligado lá Manda um abraço pra banda Sensacional, Márcio Que fez uma live E tá ganhando projeção No cenário do rock nacional Rock Beats Também, né? Fez uma live hoje Tem uma legião de fãs Em Coité Abraço pra banda Rock Beats Também Tá acompanhando a nossa live Tá bom? Vamos lá? Vamos fazer o que é atual Daqui a pouco você Entra pra gente Você dá aquele recado Não é isso? Vamos lá! Vamos fazer o que é atual Aqui agora Pra galera curtir Volta, bebê Você pode me ouvir Tem um tempo pra dizer Mais tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me deixa terminar Saudade de novo Sou eu Sou eu Meu coração ainda é frio Eu sei que ainda não percebeu Tem como é voltar pra você E tem como é voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo E tem como é voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como é voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Só você Pro meu coração querer Tu me curas, mas não consigo te esquecer O seu olhar, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Assim, vem, 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 vem E eu tô com saudade Daquela decidinha que tu tem Volta bebê, volta lá E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta de mel Esse é o homem da sargada, papai Cheio de percurso assim, vem, vem, vem Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar contigo André a firma já é preferido Joga pra cima, papai Gabriel, já o não chegou Massa demais, papai E swing é esse, papai E tá vendo aí, ela já tá falando Com saudade do caminho Daqui a pouco ela tá indo ação Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela chega eu dou logo a missão Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no dojão Mas ela roda a cidade inteira Eu não sou o seu esquema preferido Mas eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar contigo Porque eu sou o seu esquema Alô, Massa, Araújo, papai Mas ela roda a cidade inteira pra ficar contigo Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela dispensa a balada, as amigas pra ficar contigo Porque eu sou o seu esquema preferido Santiago Fotografias Joga pra cima, baby! E tá vendo aí, ela já tá falando Com saudade, tá me procurando Ela tá aí gostando Porque sou louco e sem coração Manda logo a pressão Eu mando logo a localização Assim agora, baby! Vai ter festa no dojão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar contigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar contigo Porque eu sou o seu esquema preferido Gato Guerreiro, papai Dá o próximo acerto, baby! Falei e sei que faço assim pra ver Será que agora eu tô com a segunda vez? Será que eu vou ficar de boa? Mando todas vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já teve cena que eu tava Só vim aqui pra beber nossa rama Nasceu pelo na noite Muito fácil, grave Enquanto o som do paredão toca Eu gasto a seu vapor de cereja E o medo Enquanto o som do paredão toca Eu gasto a seu vapor de cereja E o medo de cerveja Simba! Eu parei, pensei, passei pra ver Será que agora eu tô com a segunda vez? Será que eu vou ficar de boa? Com outra pessoa E não vou não Já despecei a gata que eu tava Só vim aqui pra beber e passar Tô escutando na noite Você tá batendo muito mais E quando o som do paredão toca Seu vapor de cereja E o medo E o medo E o medo Se beija E o medo Enquanto o som do paredão toca Eu gasto a seu vapor de cereja E o medo Se beija Eu gasto a seu vapor de cereja E o medo Joga pra cima, Gabriel, Xaúna, chegou E o medo Cerveja Você beija E o medo Cerveja Homem! Tá pegando fogo aqui, meu irmão De energia boas Lembrando, gente Que a pandemia não acabou Né? A gente tá aqui Com todos os distanciamentos E seguro das coisas que podem acontecer E prevenindo, tá bom? Prefeitura Municipal de Coité Márcio, quer dar o recado? Vem aqui, papá Toma um gole d'água aqui Vamos lá? Manda um abraço pra todo o pessoal Da UPA de Coité Que tem o maior carinho Pra esse pessoal Essa turma legal Que presta esse serviço maravilhoso Não é isso? E todo o pessoal aí Também Juntos Misturados Alô, Kel Alô, Lene Todo o pessoal Alô, Hernan Fala, bebicho! É isso aí, ó Lembrando Que esse projeto É a iniciativa Dos profissionais Da música E eventos De Coité E um apoio especial Da Prefeitura Municipal de Conceição Do Coité Na pessoa Do prefeito Marcelo Araújo É isso aí, ó Manda um alô esperto A galera que está Sintonizada com a gente Assistindo a gente Aí Em Adonias Ponte Coisa boa A Praça da Matriz A galera do restaurante Dos bares Nos quatro cantos Nos quatro cantos De Conceição Do Coité Manda um alô esperto Também A galera da Hit Moda Masculina Sempre investindo Na galera Bem aí, tá bom? Alô, Gabriel Chaonda Chega junto, meu pai Vamos de música Que o povo está em casa Nos quatro cantos Do município Querendo ouvir você Assistir você Ó, Márcio Oi O pessoal está pedindo aqui A música nova da gente Que a gente fez um clipe Música me diz O pessoal está com Aceitação legal Vamos fazer ela aí Vamos lá, Bilão Vamos lá Sucesso, pai Começa, Gabriel Eu tentei Fiz de tudo pra sair Viver da sua vida Fiz o que você pediu Mas não adiantou Ó, meu bem Essa história Não me dá Abração, meu irmão E ainda existe amor Olha Hoje eu acordei chorando Olhando seu retrato E apaguei as nossas fotos No meu céu Mas me diz O que eu faço pra acabar você Da minha mente Me diz Como apaga toda a memória da gente Me diz o que será Ninguém sem você Me diz como é que eu posso Sobreviver Porque por parte de mim Está colado em você Me diz o que será De mim sem você Como é que eu posso Sobreviver Porque todo o caminho O que eu sigo Me diz o que será Me diz o que será de mim sem você Me diz o que será de mim sem você Todo o caminho Todo o caminho Todo o caminho Alô Alô Se de bater A papá Me diz o que será de mim sem você Abraço, meu irmão Porque uma parte de mim Está colada em você Me diz o que será de mim sem você Como é que eu posso Como é que eu posso Sobreviver O caminho Me diz o que será de mim sem você Como é que eu posso Nem de orgulho Só tem orgulho Dentro do coração De quem trabalha com eventos Que está parado Há mais de um ano Vocês não fazem Vocês não fazem ideia Do que isso representa Do que isso representa Para a classe musical De coitê Não vou falar nem músico Porque Existem várias outras pessoas Por trás dos bastidores aqui Técnicos de som e de luz Geradores Dono de gerador de palco Som e luz Todo mundo parado E esse projeto É tão magnífico Que beneficia Mais de 200 profissionais Eu estava conversando Com o Viu Arthur O Francis Ele é o O presidente do sindicato Dos músicos de Feira de Santana E eu que falei Desse projeto E mostrei As lives anteriores Que ela ficou Maravilha Espantosa O tamanho da estrutura O tamanho do benefício E ele quer Vou passar até Ouvir para você aqui Para todo mundo Saber disso Ele quer pegar o projeto Para implantar em Feira de Santana Mostrar o administrativo lá O executivo Viu? Então coitê Está sendo o modelo Para Bahia e para o Brasil É isso? Vamos lá Que beleza Rabo de Gato Viva coitê Vamos fazer isso aqui Que é sucesso É hit Também Marcou épocas Assim ó Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo Que perto e sinto me faz Ulelele E pouco me importar o passado Quero poder te abraçar Viver nesse amor de um adolescente Só quem tá feliz, quem tá feliz Canta comigo assim, foi baixinho E foi por esse amor Teu corpo é tudo E joga, e joga Tá legal, segura assim, segura assim Mais uma vez assim, ó Foi por esse amor Teu corpo é tudo que brilha É a única ilha do oceano Do meu desejo Foi Tão bela flor de laranjeira Alô, Vagrimai, é meu irmão, ó, Denis Ah, 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 oh, oh Ah, 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 oh E ah, 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 oh Ah, 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 dá-lhe, papá Ah, 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 oh Que vou te ver outra vez Que vou te ver outra vez Que vou te ver outra vez Acasso profeste o nome, meu irmão Que vou te ver outra vez Alô, Álvaro, Adonês Poente Pidorama, Casa do Arroz Aquele abraço é meu Segura aí Posso sentir Chegar, tocar na sua mão Rapaz, que luz é essa? Massa, velho Eu quase ia caindo por cima do vinho aqui E faz querer seu coração Por que será? Por que será? DJ DJ Aquele abraço, papai Diga, miss Olha, alma O mistério da vida E deixa tudo acontecer Daqui do alto Eu te beço Eu te beço Daqui do alto Eu te desce Daqui do alto Eu te espero Eu te espero Daqui do alto Eu me desespero Canta comigo assim Canta comigo assim Vem, vem Oi, menina Me dá teu amor E esse arranjo é de mochila, viu? Clareou Clareou Oi, menina Me dá teu amor Madrugada já clareou Manda um abraço Com o amigo Edmilson Nascimento Show da cinza E parece que tudo Termina em carinho Princesa tão linda A onda te trouxe Perdei a tomar Princesa do céu Quero namorar Oi, menina Oi, menina Me dá teu amor Madrugada já clareou Massa demais Massa demais Oi Menina Me dá teu amor Madrugada já clareou Clareou Simbora! Pois é, rapaz Nosso amigo Janinho Calçados Escutando a gente Curtindo a live Gabriel Chaonda Que massa É isso aí Agradecer a Prefeitura Municipal De Conceição do Coité Prefeito Marcelo Vice-Renato Souza Toda a equipe De Toda a equipe de cultura Né? Todo esse pessoal envolvido aqui Toda a equipe de transmissão Equipe de sonorização De gerador de luz Muito bom Obrigado mesmo Por hoje estar aqui Fazendo parte desse projeto Deus ter proporcionado Esse momento Maravilhoso Em Coité Diante de uma pandemia dessa Muito bom É isso? Manda um abraço todo especial Para a galera lá no Maranhão Vagre Maia E ao Denis Da Music Show Né? Que vende Gabriel Chaonda Lá fora do estado Né? É isso mesmo? E com fé em Deus Vai ter a micareta Viu Arthur? Se prepara aí Vai ter a micareta Porque Vai passar esse momento Que estamos vivendo Vivendo Com fé em Deus Vai passar Vamos fazer pra cima assim? Vamos lá? Vamos matar Saudade Da micareta de Coité Fazer Fazer uma aqui Homenagem à micareta de Coité Vamos lá? Vem pra cima agora Faço tudo pra ser o chondal dessa menina Dizer que a justiça domina Pode acreditar Faço tudo pra ser o chondal dessa menina Eu não chego Eu não me volto Se ela não bater Eu volto Eu quero agradar Me faz um caponé Eu sei que irá dar pé Não tenha medo Pois a vida ensina Sinto o cheiro do café Vem ser minha mulher Me faz um caponé Eu sei que irá dar pé Não tenha medo Pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café, venha em ser minha mulher Tá legal, explode, vem, vem, vem Libera esse chamego, eu quero ser teu nego Iô, iô, faleci de tempo Libera esse chamego, eu quero ser teu nego Oh, faleci Libera esse chamego, eu quero ser teu nego Libera esse chamego, eu quero ser teu nego Iô, iô, faleci de tempo Uh! Deixa comigo assim Faço tudo, faço só dó dessa menina Dizer que a gente se combina, pode acreditar Faço peça, se ela não chega, eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto, só quero agradar Uh! Vem, faz um gafoné, você me vai dar fé Não tenha medo, pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café, venha em ser minha mulher Joga, atira, atira, atira Libera esse chamego, eu quero ser teu nego Iô, iô Libera esse chamego, eu quero ser teu nego Iô, iô, faleci de tempo Libera esse chamego, eu quero ser teu nego Iô, iô, faleci de tempo Eu quero ser teu nego Iô, iô, faleci de tempo Iô, iô, faleci de tempo Passa aqui mais, gente! Tá legal, segura! Segura! Segura motor, segura o trio motor Vou parar pra agradecer aqui a galera No Caimo 12, no Camarote No melhor ponto da cidade, aqui no Micareta de Goité Agradecer toda a Prefeitura Municipal de Goité Do Prefeito Marcelo Araújo, do Vice Renato Souza E toda a equipe, que massa, que maravilha Vai mudar o beat completamente assim, ó Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Joga pra cima, Bahia O sol já foi embora e o bachico da doce Mais uma noite de festa E nós há como sempre Bachico da Bahia Joga, tira! Nossa paixão é boa Papai já me chamou Nesta de mini saia O bicho já pegou Tomar colinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abrir a clareira que ela vai sambar É samba de galope É samba de galope Olha o galope aí Simbora 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 Gabriel, xa, onda, papá Simbora Simbora Dá o leio Alô, dá o leio Lê, lê Segura aí, segura aí, segura aí Ele não poderia acabar essa live Sem falar senhor Nas congas Gira e percursa Agora eu vou fazer isso aqui improvisado Só menor A onda agora A onda agora A onda agora Joga pra cima, joga pra cima, vem! A onda agora É samba Vem cá, menina, peixinho de hortelã Todo dia de manhã vou te abraçar E nessa festa só vai dar eu e você Já onda na terra, joga, tira, vai A onda agora, deixa a onda A onda agora A onda agora, deixa a onda Vem ver o mar, vem ver o mar É pra te ver, vem ver pra quê? E só vai dar esse foi o primeiro se usasse naixa onda, pai Vem ver o mar, vem ver o mar É pra te ver, vem ver pra quê? Agora só a cozinha, não perco o salgênio de bater a bilhão A onda agora, deixa a onda A onda agora, deixa a onda Quero agradecer a todos os envolvidos Obrigado gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Maravilha E chicleteiro eu, chicleteira ela Xaondeiro eu, chicleteira ela Ela pode ser chicleteira Tanto como eu sou xaondeiro E chicleteiro Xaondeiro eu, xaondeira ela Xaondeiro eu Libera, 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 libera Xaondeira, libera, 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 Sucesso, papai Alô, Walter Silva Eu tentei Fiz de todos aí de ver da sua vida Fiz o que você pediu Mas não adiantou Oh, meu bem Essa nossa história ainda está mal resolvida Eu sei que não é o fim E ainda existe amor Olha O seu acordo chorando no seu retrato E apaguei as nossas fotos no celular Mas me diz O que é que eu faço pra apagar você da minha mente Me diz Como apaga a nossa memória da gente Me diz o que será de mim sem você Me diz como é que eu posso sobreviver Porque uma parte de mim está colada em você Me diz o que será de mim sem você Como é que eu posso sobreviver Todo caminho que eu sigo Me diz o que será de mim sem você Sobreviver Porque uma parte de mim está colada em você Me diz o que será de mim sem você Como é que eu posso sobreviver Como é que eu posso sobreviver Todo caminho que eu sigo me leva a você Tá bom Olha pra mim princesa Olha Olha Hoje eu acordei chorando olhando o seu retrato E apaguei as nossas fotos Mas me diz O que é que eu faço pra apagar você da minha mente Me diz Como apaga toda a memória da gente Me diz o que será de mim sem você Me diz Como é que eu posso sobreviver Me diz Como é que eu posso sobreviver Me diz O que será de mim sem você Todo caminho que eu sigo me leva a você Todo caminho que eu sigo me leva a você Me diz O que será de mim sem você Como é que eu posso sobreviver Porque uma parte de mim está colada em você Me diz O que será de mim sem você Como é que eu posso sobreviver Alô cabeça, papá Vai segurar o swingão Vai segurar Segura, segura Vai segurar Se inscreva no canal. Pra te espiar, eu dou a volta no seu mundo. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo. 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 Eu dou a volta no seu mundo.